Olá pessoal, estou aqui para falar mais um pouquinho sobre direito previdenciário e o tema de agora é aposentadoria especial. Vamos fazer esse paralelo entre o texto, o direito atual e o direito que está sendo proposto pela PEC 287. Ou seja, nós vamos abordar o impacto dessas alterações no direito previdenciário. Vamos lá? Então, mais uma vez, nós vamos utilizar a sistemática de comparar as regras que atualmente estão em vigor com as regras que possivelmente venham a ser aprovadas por ocasião da promulgação da PEC 287. Então, como é que funciona a aposentadoria especial no âmbito do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social? Vamos primeiro ao artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar. Então, existem no âmbito do regime geral, pessoal, duas modalidades de aposentadoria especial. A aposentadoria decorrente do exercício de atividades em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, ela atualmente é regulada pela lei 8.213 de 1991 e nós também temos a aposentadoria da pessoa com deficiência que atualmente está prevista na lei complementar 142 de 2007. Vamos falar primeiro da aposentadoria especial clássica, que é devida a quem exerce atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Regras atuais. Primeiro ponto, o enquadramento previdenciário. A aposentadoria especial, ela não é devida a todo e qualquer segurado da Previdência. Ela é um benefício de concessão restrita, no sentido de que só prestigia determinadas categorias de segurados. E quais são os segurados que têm direito à aposentadoria especial? Vamos lá? Olha só. O empregado, o avulso, para o INSS, o cooperado, que é um tipo específico de contribuinte individual. Então vejam que o INSS entende que não é todo contribuinte individual que tem direito à aposentadoria especial, só o cooperado. Já a Turma Nacional de Uniformização, TNU, ela entende que todo e qualquer contribuinte individual, e não apenas os cooperados, tem direito à aposentadoria especial. Inclusive, existe uma súmula sobre o assunto, a súmula 62. Então, para o INSS, o benefício é devido ao empregado, ao avulso e ao cooperado, que é um tipo específico de contribuinte individual, para a TNU, o benefício é devido ao empregado, ao avulso e a qualquer contribuinte individual. Claro, desde que ele exerça, tenha, comprove que exerceu atividade em condições especiais da saúde, ou a integridade física. Você pode estar se perguntando qual é a razão de o INSS restringir a concessão desse benefício apenas ao cooperado, se tratando dos contribuintes individuais. O ponto é o seguinte, gente, olha só, o INSS, ele limita a concessão do benefício para esses três grupos, porque o exercício de atividade especial desses três grupos implica o pagamento de uma contribuição. Contribuição para a aposentadoria especial. Então, o INSS, ele faz a leitura de forma muito objetiva. Só esses grupos têm direito ao benefício, porque o exercício de atividade especial deles gera o pagamento de contribuição. Isso não acontece em relação aos demais contribuintes individuais. Tranquilo? Então, primeiro requisito, segundo as regras atuais, o enquadramento previdenciário. Segundo requisito, o tempo especial. E esse tempo especial, ele admite três variações, 15, 20 ou 25 anos. Quando eu me refiro a tempo especial, eu me refiro ao exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde. Ou a integridade física. Então, o indivíduo, ele exerce essa atividade especial durante 15, 20 ou 25 anos. E essa variação do tempo necessário para a aposentadoria não tem nada a ver com o sexo do trabalhador. Tem a ver com a nocividade do agente. Quanto mais agressivo for o agente nocivo, óbvio, menor o tempo de exposição necessário para a aposentadoria. Tranquilo? É um benefício concedido sem exigência de idade mínima. Então, a idade mínima, pessoal, ela é, para muitas pessoas, para muitos doutrinadores, ela é incompatível com a aposentadoria especial. Isso faz muito sentido. Por quê? A aposentadoria especial, ela tem a proposta, o propósito de conceder o benefício para evitar que o indivíduo morra trabalhando. Então, imagina uma pessoa que exerce atividade em mina subterrânea, que se trata de um ambiente mais agressivo possível. Ele se aposenta depois de 15 anos, segundo as regras atuais. A insalubridade, ela é máxima nesse ambiente. Então, imagina você condicionar a aposentadoria especial a uma idade mínima. Então, imagina uma idade mínima de 55 anos. Uma pessoa que começou a trabalhar em mina subterrânea aos 30 anos, possivelmente, ele não vai conseguir chegar lá aos 55 anos, porque são 25 anos de trabalho exposto às condições mais adversas e prejudiciais à saúde possíveis. Então, realmente, a idade mínima, ela não é compatível com a aposentadoria especial. E segundo as regras atuais, não existe idade mínima. Tranquilo? Enquadramento pelo grupo profissional. O enquadramento pelo grupo profissional, ele já foi possível. Então, antigamente, havia duas possibilidades de você enquadrar o tempo especial. Você podia enquadrar pelo grupo, pela atividade ou pelo agente nocivo. Esse enquadramento pelo grupo, ele gerava a presunção absoluta de exposição. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma das atividades que antigamente era considerada especial, era a atividade de engenheiro. Pelo simples fato de você ter sido contratado para ser engenheiro, cargo ocupado na CTPS, engenheiro, você tinha direito ao benefício. Não importava onde, em que condições você exercia atividade. Você podia exercer atividade no canteiro de obras, ou você podia exercer atividade no escritório da empresa. Você tinha direito à aposentadoria especial porque você tinha direito a enquadrar o tempo como especial pelo grupo profissional. Em 1995, acabou isso. Então, desde então, você só tem direito à aposentadoria especial se você comprovar o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde. Isso significa dizer o quê? Você precisa comprovar a exposição ao agente nocivo. Tranquilo? Então, esse aqui é um panorama geral da aposentadoria especial, a aposentadoria especial clássica para quem exerce atividade em condições prejudiciais à saúde. O enquadramento previdenciário, nós temos o tempo especial de 15, 20 ou 25 anos. O enquadramento previdenciário, desde 1995, dá-se exclusivamente com base no agente nocivo. E a aposentadoria especial, ela deve ser uma exceção à regra de idade mínima para a aposentadoria. É totalmente diferente da aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Benefícios que realmente você não consegue imaginar um benefício de aposentadoria por tempo sem idade mínima. Aqui, faz sentido realmente não existir uma idade mínima? Por quê? Porque estamos falando da saúde do trabalhador. Sem pôr idade mínima para uma pessoa que exerce atividade especial, exerceu atividade especial a vida toda, você pode estar empurrando esse indivíduo para a morte, já que ele não terá condições de implementar o requisito etário para se aposentar. Então, é um benefício realmente diferente. Foge das regrinhas que foram trabalhadas no encontro anterior. que tratavam de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Tranquilo? Vamos em frente. Regras da PEC. Requisitos previstos na proposta de emenda 287. Vamos lá. Artigo 201, parágrafo 1º. É vedada a adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvada a redução por lei complementar dos limites de idade e de tempo de contribuição em favor de... Inciso 2º. Segurados cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, vedada a caracterização por categoria profissional. Então, atualmente isso aqui é previsto na lei. Veja o que a PEC está fazendo. Está trazendo isso para a Constituição, vedando o enquadramento pelo grupo profissional. Já é assim. Só que o fundamento disso, dessa vedação, é legal. A PEC quer trazer essa vedação para a Constituição. Limitadas as reduções nos requisitos de idade, olha aí, gente, e de tempo de contribuição a no máximo 10 anos, não podendo a idade ser inferior a 55 anos para ambos os sexos. Então, algumas alterações de peso aqui na aposentadoria especial clássica. Vamos esquematizar. Primeiro, óbvio, exigência de exercício de atividades prejudiciais à saúde. Segundo, vedação de enquadramento por categoria profissional. Essas duas exigências, elas já existem com base na lei. E agora temos aqui algumas novidades. Limitação da redução da idade e do tempo de contribuição a no máximo 10 anos. E a outra, idade mínima de 55 anos para ambos os sexos. O que está de azul é porque já é assim. O que está de vermelho é porque, se aprovada, haverá algumas modificações. Fazendo a esquematização. Então, se o texto da PEC passar, nós teríamos o seguinte. Requisitos da aposentadoria especial. Exercício e atividade em condições prejudiciais à saúde. Tranquilo. Impossibilidade de enquadramento por categoria profissional. Tranquilo. O tempo de contribuição, ele vai poder variar entre 15 e 25 anos. Por que, André? Por causa disso aqui, limitação da redução da idade e do tempo a no máximo 10 anos. O tempo de contribuição padrão não é de 25 anos. Nós vimos em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, idade, aposentadoria nova, segundo as regras da PEC. 25 anos. Então, 10 anos, 15 a 25 anos. Então, isso é o legislador que vai definir. Como é que vai ser a aposentadoria especial agora? 15, 20 anos, 22 anos. O legislador que vai dizer. A Constituição, ela fixou um intervalo. No máximo, a redução vai ser de 10 anos. Como nós partimos de 25, no máximo vai haver uma redução de 10 anos. E agora, talvez, o ponto mais impactante. Olha aqui, ó. Idade. A mulher, a idade mínima, que hoje não existe, vai passar a existir. E aqui, no caso das mulheres, a idade mínima, ela vai flutuar entre 55 e 62. É o legislador ordinário que vai dizer. E no caso do homem, vai variar entre 55 e 65. Por quê? Porque, ó. A limitação da redução da idade vai ser de, no máximo, 10 anos. Só que existe uma idade mínima de 55 anos para ambos os sexos. Então, essas aqui são as idades iniciais da nova aposentadoria, segundo a PEC. Então, eu diminuo 10 anos, menos 10, fechou em 55. No caso das mulheres, menos 10 daria 52, só que a PEC diz a idade mínima é 55. Então, o intervalo das mulheres seria esse, de 55 a 62. Regras atuais. No regime geral, para o cálculo da aposentadoria especial. O que diz a Lei nº 8.213? A aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. A aposentadoria especial, gente, ela não conta com a aplicação do fator previdenciário. Nunca contou. E o motivo é simples. Que a aposentadoria especial, segundo as regras atuais, é um benefício concedido com o tempo de contribuição reduzido, 15, 20 ou 25 anos. E o tempo de contribuição é uma das variáveis do fator. Quanto menor o tempo, menor o fator. Então, como o tempo de contribuição da aposentadoria especial é reduzido, o fator previdenciário pegaria bem pesado com o benefício. O outro requisito, a outra variável do fator previdenciário é a idade, que tem peso 2. Idade e expectativa de sobrevida. E, normalmente, quem se aposenta especial se aposenta com idade baixa. Por quê? Porque já exerceu atividade especial com o tempo abreviado, então se aposenta com idade relativamente baixa. Então, uma pessoa que começa a trabalhar os 20 anos de idade em mina subterrânea, ele, aos 35, terá direito à aposentadoria. Mas notem que essa aposentadoria, ela segue um padrão diferente. O Estado, a Previdência, prefere aposentar o cidadão para ele não ficar incapaz. Então, seria uma medida profilática à incapacidade permanente ou ao óbito. Por isso que ela segue regras diferentes, essa aposentadoria. Então, a aposentadoria especial nunca contou com a aplicação do fator previdenciário. E a renda dela sempre foi de 100% do salário de benefício, que equivale à média dos salários de contribuição, segundo a exposição anterior. Tranquilo? E como é que vai ficar se o texto da PEC passar? Pessoal, aí aqui, ó, constitucionalização da sistemática de cálculo. Nós vamos recorrer à média prevista no artigo 201, parágrafo 8º A. Então, todos os salários de contribuição, eles serão levados em consideração. Eles são selecionados na forma da lei. Não se sabe como é que o legislador vai tratar essa seleção. Hoje, a seleção, ela se dá em torno dos 80% maiores salários. Ninguém sabe se vai permanecer essa redação. E aqui vem para o percentual, que hoje é matéria prevista em lei. E se a PEC passar, isso será constitucionalizado. Artigo 201, parágrafo 8º A, parágrafo 8º B. O valor da aposentadoria por ocasião de sua concessão corresponderá, inciso 1º, nas aposentadorias do inciso 2º do parágrafo 1º, que é aposentadoria especial, 70% da média referida no parágrafo 8º A, que é o dispositivo que é esse aqui, que apresenta a questão da média, observando-se para as contribuições que excederam o tempo de contribuição mínimo exigido para a concessão do benefício e seguintes acréscimos até o limite de 100% incidentes sobre a média. Do 1º ao 5º grupo de 12 contribuições adicionais, 1,5 pontos percentuais por grupo. Do 6º ao 10º grupo de 12 contribuições adicionais, 2 pontos percentuais por grupo. A partir do 11º grupo de 12 contribuições adicionais, 2,5 pontos percentuais por grupo. Esquematizando, nós utilizaremos o mesmo gráfico, o mesmo esquema que foi utilizado na apresentação anterior. Nós temos o seguinte, pessoal, olha só. Com 25 anos de contribuição, será 70% da média. Se ele tiver 26, 71,5. Se ele tiver 29, 76. Lembrando que esses primeiros 5 anos, os primeiros 5 grupos de 12 contribuições, eles garantem a elevação de 1,5 pontos percentuais. Já no 2º grupo, o aumento fica sendo de 2 pontos percentuais a cada ano. E aqui fechando, no último grupo, a partir do 12º grupo, o aumento fica sendo de 2,5 pontos percentuais. O que se percebe é que a aposentadoria especial, gente, ela realmente está sendo muito remodelada. primeiro porque existe e passa a exigir idade mínima, que em meu sentido é uma exigência que é um pouco incompatível com o benefício. E segundo, o indivíduo acaba sendo penalizado por ter um tempo de trabalho, por motivos óbvios, reduzido. Ele não trabalha durante os 40 anos, porque ele não pode. Não é porque ele não quer, porque ele não tem condições de trabalhar. Muito possivelmente, ele vai se aposentar com os 25 anos, porque é o que o organismo aguenta, é o que o organismo suporta. Então, ele vai ser, mais uma vez, penalizado. Por quê? Porque o benefício dele, que antes era de 100%, agora, o benefício dele vai ser de, para ele ter os 100%, ele vai precisar de 40 anos de contribuição. Então, realmente, a aposentadoria especial, segundo o texto da PEC, ela está sofrendo uma perda significativa no que diz respeito à qualidade da proteção previdenciária. Tranquilo? Aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Regras atuais, requisitos previstos na lei atual, que no caso é uma lei complementar. a lei complementar 142 de 2007, que já demorou demais, diga-se de passagem, para vir ao mundo. Então, vamos lá. é assegurada a concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ao segurado com deficiência observadas as seguintes condições. Aos 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência grave, aos 29 anos de contribuição se homem e 24 se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada, aos 33 anos de contribuição se homem e 28 se mulher, no caso de segurança com deficiência leve, segurado com deficiência leve. Vejam que aqui não se fala de idade mínima. essa daqui é uma aposentadoria por tempo de contribuição pura, só que tempo de contribuição pura, mas com necessidade de demonstração da deficiência, que pode ser grave, moderada ou leve. As três contam com reduções. Óbvio que a deficiência grave ela conta com um redutor bem mais significativo. Inciso 4º, essa é a segunda espécie de aposentadoria por deficiência e aposentadoria por deficiência por idade. Aos 60 anos de idade, se homem e 55 anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que é cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Então, o que nós temos é o seguinte, a aposentadoria da pessoa com deficiência segundo as regras atuais. Primeira hipótese, primeira espécie, aposentadoria por tempo de contribuição. Nesses casos, existem três subespécies por tempo de contribuição na hipótese de deficiência grave, por tempo de contribuição na hipótese de deficiência moderada e por tempo de contribuição na hipótese de deficiência leve. E a aposentadoria por idade, que aqui nós temos uma redução da idade, que segundo as regras atuais a idade ordinária seria de 65 anos homem, 60 mulher e 15 anos de tempo de contribuição. E as regras da PEC, caso a PEC seja aprovada. Artigo 201, parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos segurados do regime geral, ressalvada a redução por lei complementar dos limites de idade e de tempo de contribuição em favor de Inciso 1º. Pessoas com deficiência previamente submetidas a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então vejam que a PEC não prevê limites para redução. Diferente do que acontece via de regra para as outras modalidades de aposentadoria, a PEC não previu limites de redução nem de idade e nem de tempo de contribuição. Deixou isso, delegou isso ao legislador que aparentemente vai ter liberdade para estabelecer esses parâmetros. Tranquilo? E as regras atuais relativas ao cálculo dessa aposentadoria da pessoa com deficiência no âmbito do regime geral. O que é que diz a Lei Complementar 142? A renda mensal da aposentadoria ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício os seguintes percentuais. Inciso primeiro, 100% no caso da aposentadoria por tempo de contribuição e aqui nós temos as três subespécies deficiência grave, moderada e leve. Inciso segundo, que a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência 70% mais 1% do salário de benefício a cada grupo de 12 contribuições. Então 70% mais 1% a cada ano de contribuição. E o que a PEC vai dizer em relação à sistemática de cálculo? Artigo 201, parágrafo 8º B. O valor da aposentadoria por ocasião da sua concessão corresponderá inciso terceiro na hipótese do inciso primeiro do parágrafo primeiro a 100% da média referida no parágrafo 8º A. Então, gente, a PEC, apesar de ela reduzir a qualidade da proteção na maioria dos casos, na maioria das aposentadorias, me parece que em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência no âmbito do regime geral, ela melhorou, melhorou a situação porque, na verdade, não melhorou, aparentemente ela não vai implicar nenhuma perda, nenhuma redução de qualidade protetiva. O percentual ficou integral, 100 pontos percentuais, com relação aos limites de idade e de tempo de contribuição, a PEC não estabeleceu restrições, ao contrário, delegou isso para o legislador e o legislador já trata dessa matéria, então, me parece que não haja necessidade de nenhuma adequação legislativa para necessidade de nenhum ajuste legislativo para se adequar ao texto da proposta de emenda caso ela seja realmente promulgada. Então, das aposentadorias, me parece que essa é a que vai sofrer menos impacto para os trabalhadores da iniciativa privada que tenham deficiência. Tranquilo? Então, fechamos. a aposentadoria especial no âmbito do regime geral e agora vamos falar um pouquinho sobre as aposentadorias especiais no âmbito dos regimes próprios. Vamos fazer uma introdução. Como é que aparece hoje na Constituição? Como é que essa aposentadoria especial aparece atualmente no texto constitucional? Artigo 40, não coloquei aqui, mas é o artigo 40, regime próprio, parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de que trata este artigo, ressalvado nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores 1. Portadores de deficiência 2. Que exerçam atividade de risco 3. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, no caso do regime próprio, a Constituição previu outra modalidade de aposentadoria especial, a aposentadoria das pessoas que exercem atividade de risco. E quem é que exerce atividade de risco? Os policiais e nós poderíamos incluir também os agentes penitenciários. Então, a priori, existiriam três modalidades de aposentadoria especial no âmbito do regime próprio. Aposentadoria especial para as pessoas que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde, que é a aposentadoria especial clássica, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência e a novidade em relação ao regime geral, a aposentadoria especial das pessoas que exercem atividades de risco. Eu falo de novidade, pessoal, mas é importante registrar o seguinte, que no âmbito do regime geral, quem exerce atividade de risco normalmente são as pessoas que exercem atividades com vigilância armada, seguranças. esses seguranças, o INSS entende que eles não teriam direito à aposentadoria especial por falta de previsão legal, porque hoje realmente a lei não prevê a possibilidade de aposentadoria especial para quem exerce atividade sem exposição a agente nocivo. E não existe nenhum agente nocivo químico, físico ou biológico que esteja associado a uma atividade de risco, atividade de segurança, vigilância armada, por exemplo. Mas há um entendimento na jurisprudência, inclusive esse é o entendimento da turma nacional, no sentido de que os vigilantes eles têm direito à aposentadoria especial. Então quando eu falo que é novidade em relação ao regime geral, eu falo do ponto de vista legal, porque na jurisprudência vocês encontram decisões judiciais que garantem o direito à aposentadoria especial para vigilantes, por exemplo. Tranquilo? mas no regime próprio não tem dúvida porque eles aparecem na Constituição. Essa é a diferença entre o regime geral e o regime próprio. Então vamos adiante. Olha aqui um quadro. A situação atual é a seguinte. Nós temos três espécies de aposentadoria especial no âmbito do regime próprio. E como é que está a regulamentação delas hoje? Essa primeira, pessoal, até hoje não foi regulamentada. aposentadoria especial das pessoas que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde. Até hoje essa aposentadoria especial não foi regulamentada. Então a Constituição ela é de 1988, nós estamos em 2017 e até hoje não houve a regulamentação desse preceito. Outro. A aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Isso aqui é um pouquinho mais recente. Mas até hoje também não foi objeto de regulamentação por parte do legislador. Com relação à aposentadoria especial das pessoas que exercem atividade de risco, dos servidores que exercem atividade de risco, nós temos uma lei complementar anterior à Constituição, que é a lei complementar 51 de 1985, anterior, portanto, à Constituição, e algumas alterações que foram promovidas pela lei complementar 144 de 2014 e depois nós ainda temos uma lei complementar de número 152. A gente vai falar oportunamente sobre essa questão. Pelo menos ela é regulamentada. E o que dizer dessas duas? Porque o que nós temos é uma norma de eficácia limitada. A priori, enquanto não forem editadas essas leis, não forem editadas essas leis, o servidor público não teria direito à aposentadoria especial clássica decorrente do exercício de atividade em condições prejudiciais da saúde, assim como também não teria direito à aposentadoria especial na qualidade de servidor com deficiência. É uma norma de eficácia limitada. Tanto que olha o que diz a lei 9717 de 1998, que é a lei que estabelece as regras gerais em matéria de regime próprio. Olha o que diz o artigo 5º parágrafo único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial nos termos definidos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição até que lei complementar federal disciplina a matéria. Então, o legislador se valeu da doutrina que defende que norma de eficácia limitada ela depende de uma regulamentação e positivou isso. Olha, enquanto não foi aditada a lei o servidor público não tem direito a aposentadoria especial. Só que a Constituição já caminha aí para os seus 30 anos e até hoje não foi instituída essa aposentadoria especial. Até hoje. Nenhuma das duas. E aí como é que fica? Aí o servidor não tem direito ao benefício ainda que a Constituição lhe garanta. pessoal no que diz respeito à aposentadoria especial clássica aposentadoria daqueles que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde tudo começou com um mandado de junção o mandado de junção 721 esse mandado de junção proferiu a decisão determinando a aplicação das regras do regime geral óbvio que esse mandado de junção ele acabou sendo utilizado como precedente porque outros mandados de junção foram ajuizados e o fato é que o Supremo chegou um momento que ele quer saber eu vou simular logo isso aqui e editou uma súmula vinculante sobre o assunto e com essa súmula vinculante fica evidente a necessidade de aplicação das regras do regime geral no âmbito do regime próprio até que lei específica do regime próprio seja editada. Vamos fazer a leitura da súmula 33 do Supremo súmula vinculante aplicam-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40 parágrafo 4º agora a súmula vinculante textualmente falando ela só trata do inciso 3º que é a aposentadoria especial clássica até a edição de lei complementar específica então menos mal já que não tem lei eu vou utilizar a lei do regime geral de previdência social então todas as regrinhas referentes à aposentadoria especial eu utilizo as regrinhas do regime geral então como é que comprova através do PPP quais são os índices de insalubridade que geram direito ao benefício quais são os agentes nocivos com base na legislação do regime geral tudo com base na legislação do regime geral tranquilo e o que dizer da aposentadoria da pessoa com deficiência porque a súmula vinculante ela trata exclusivamente do inciso 3º que é a aposentadoria especial daqueles que exercem atividades em condições prejudiciais à saúde vejam esse precedente aqui do Supremo já não é muito recente é de 2014 existem alguns não é precedente não é precedente isolado não e outra coisa viu gente é do pleno agravo regimental no mandato de junção mais uma vez tudo nasce de um mandato de junção aposentadoria especial servidor público portador de necessidades especiais artigo 40 parágrafo 4º aplicação das regrinhas da lei complementar 142 que dispõe sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência da pessoa com deficiência segurada do regime geral precedentes então decisão de 2014 regras atuais regime próprio aposentadoria especial exercício de atividades prejudiciais e para aposentadoria especial para as pessoas com deficiência pessoal e nem a necessidade de falar nada por quê? porque essas duas aposentadorias elas não foram regulamentadas ainda como não foram regulamentadas o que que disse o supremo? aplicam aplica-se o disposto no regime geral aplicam-se as regras do regime geral então tudo que se aplica para o regime geral que nós já vimos também se aplica para o regime próprio até que seja editada a lei complementar sejam editadas as leis complementares respectivas requisitos da aposentadoria especial no caso de atividades prejudiciais à saúde e deficiência no âmbito do regime próprio vamos ver o que diz a PEC sobre aposentadoria especial no âmbito do regime próprio poderão ser estabelecidos por lei complementar idade mínima e tempo de contribuição distintos dos previstos neste artigo para concessão de aposentadoria estritamente em favor de servidores inciso primeiro com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar então é exatamente o mesmo texto do artigo que trata de regime geral inciso segundo e aqui nós temos uma pequena variação se compararmos com o texto da PEC que se aplica ao regime geral cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação olha aqui limitada a redução no requisito idade a no máximo 10 anos e redução no tempo de contribuição a no máximo 5 anos não podendo a idade ser inferior a 5 anos para ambos os sexos exigência de exercício de atividades prejudiciais à saúde isso aqui beleza nenhuma alteração vedação de enquadramento por categoria profissional ou ocupação beleza nenhuma modificação limitação da redução da idade a no máximo 10 anos limitação da redução do tempo de contribuição a no máximo 5 anos vejo que agora no regime próprio a PEC limita a redução do tempo a no máximo 5 anos no âmbito do regime geral essa limitação é igual aqui 10 anos e aqui também se aplica a mesma regrinha do regime geral segundo o texto da PEC idade mínima de 55 anos para ambos os sexos esquematizando isso de forma mais objetiva a aposentadoria especial no âmbito do regime próprio segundo o texto da PEC é o seguinte exige os seguintes requisitos primeiro requisito exercício de atividades prejudiciais à saúde sendo certo que não há possibilidade de haver enquadramento por categoria profissional tem que haver comprovação de exposição a agente nocivo o tempo de contribuição ele pode variar entre 20 e 25 anos o intervalo aqui é menor porque por causa disso aqui a limitação do tempo de contribuição ela é de no máximo 5 anos então como nós partimos de 25 25 menos 5 20 anos fica nesse intervalo com relação à idade aí a redução ela pode ser de até 10 anos porém a idade mínima é 55 então a mulher 10 anos para baixo 62 mas a idade mínima é 55 aí barra e o homem aí se aplica o limite de forma mais óbvia 65 menos 10 é 55 como a idade mínima é 55 o intervalo ele vai ser entre 55 e 65 anos regras atuais agora vamos falar da outra modalidade de aposentadoria especial no âmbito do regime próprio que é a aposentadoria especial das pessoas que exercem atividade de risco vamos lá a lei complementar 51 de 1985 segundo texto originário vocês encontram o seguinte redação original dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial nos termos do artigo 103 da constituição federal notem que essa lei complementar é de 85 portanto anterior à constituição então óbvio que vocês não vão encontrar essa correspondência na constituição de 88 porque ela trata na verdade da constituição de 67 ou 69 se vocês preferirem e a grande pergunta é essa lei ela foi recepcionada pela constituição federal de 88 o que disse o Supremo reiteração do posicionamento assentado no julgamento da adi 3817 relatora ministra Carmen Lúcia da recepção do inciso primeiro do artigo primeiro da lei complementar 51 barra 85 essa lei complementar ela foi recepcionada segundo entendimento do Supremo posteriormente foi editada a lei complementar 144 de 2014 alterando a lei complementar 51 barra 85 então o que que nós temos lei complementar 51 barra 85 o servidor público policial será aposentado inciso segundo voluntariamente com proventos integrais independentemente da idade aos 30 anos após 30 anos de contribuição desde que conte pelo menos com 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial se homem e após 25 anos de contribuição desde que conte pelo menos com 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial se mulher então segundo as regras atuais nós temos os seguintes requisitos homem 30 anos atividade policial 20 anos mulher 25 anos e de atividade policial 15 anos regras da PEC agora vamos ver o que que diz a PEC em relação a aposentadoria especial decorrente da atividade de risco os limites de idade previstos na linha A do inciso primeiro do parágrafo primeiro poderão ser reduzidos por lei complementar em até 10 anos de limites de idade para os policiais dos órgãos previstos nos incisos primeiro segundo terceiro e quarto do artigo 144 e para os agentes penitenciários desde que comprovados pelo menos 25 anos de efetivo exercício de atividade policial ou de agente penitenciário então nós temos o seguinte o seguinte os limites de idade de 65 e 62 podem ser reduzidos por lei complementar em até 10 anos que carreiras seriam contempladas com como atividade de risco polícia federal polícia rodoviária federal polícia ferroviária federal polícia civis e agente penitenciário pelo menos 25 anos de efetivo exercício de atividade policial ou de agente penitenciário então nós temos o seguinte o seguinte no caso do homem idade ela pode variar entre 55 e 65 aqui a lei que vai dizer os limites de idade poderão ser reduzidos em até 10 anos por isso que pode variar de 55 a 65 e a pessoa precisa ter 25 anos de atividade policial no caso da mulher a idade ela pode variar entre 52 e 62 e a atividade policial 25 anos vejam que aqui a constituição ela não prevê aquela idade mínima normalmente os limites de idade poderão ser reduzidos por lei complementar em até 10 anos desde que comprova 25 anos de atividade policial ou de agente penitenciário ela não estabelece que a idade mínima seja de 55 anos como acontece normalmente não o limite vai ser reduzido em 10 anos então nós não teríamos aqueles intervalos limitados a 55 no caso da mulher vai para 52 10 anos a menos desde que ela conte com 25 anos de atividade policial regras da PEC cálculo os proventos da aposentadoria por ocasião da sua concessão corresponderão na hipótese do inciso primeiro do parágrafo quarto a aposentadoria da pessoa com deficiência a 100% da média como eu falei para vocês a aposentadoria da pessoa com deficiência ela sofreu um impacto muito reduzido com o texto da PEC vamos ver as outras as demais aposentadorias parágrafo terceiro do artigo 40 os proventos da aposentadoria por ocasião da sua concessão corresponderão inciso primeiro nas hipóteses do inciso primeiro do parágrafo primeiro aposentadoria voluntária não é o caso do inciso segundo do parágrafo quarto aposentadoria especial do parágrafo quarto a é o nosso caso aposentadoria dos policiais e agentes penitenciários e parágrafo quinto isso que já foi abordado por ocasião da apresentação da palestra anterior a 70% da média referida no parágrafo segundo a observando-se para as contribuições que excederem o tempo de contribuição mínimo exigido para a concessão do benefício e seguintes acréscimos até o limite de 100% e aí nós falaríamos mais uma vez daqueles acréscimos e dos grupos anuais de contribuição mesmo esquema ó então nossa conclusão a conclusão gente é a seguinte aposentadoria especial ela também sofreu impacto por conta da PEC a aposentadoria especial segundo as regras atuais ela é concedida no valor de 100% segundo o texto da PEC essa integralidade ela só vai permanecer aplicável basicamente na maioria dos casos as pessoas com deficiência porque as pessoas que exercem atividade especial propriamente dita os servidores públicos sejam os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores que exercem atividade de risco esses trabalhadores eles serão impactados por ocasião do cálculo do benefício porque antigamente eles teriam direito a 100% e agora se o texto da PEC realmente prevalecer se ele vingar eles terão um cálculo de benefício muito menos vantajoso do que as regras atualmente em vigor tranquilo? então o texto da PEC de forma geral no que diz respeito às aposentadorias especiais de forma geral ele traz sim alterações que vão impactar a qualidade protetiva dessas prestações os benefícios eles se tornarão menos atrativos menos interessantes tranquilo? seriam essas as nossas considerações sobre a aposentadoria especial com base no texto atual e com base no texto que eventualmente venha a ser aprovado pela PEC espero que a palestra tenha sido proveitosa para vocês forte abraço e que vocês tenham um excelente evento e que vocês tenham